Bom dia, bom dia, bom dia. 14 de setembro de 2019, pesqueiro varadouro finalizando a semana com a soltura de 5 toneladas. Hoje, 2.200 quilos. Esse caminhão nos trouxe 800 quilos de pacu. Daqui a pouco, outro caminhão vai nos trazer mais 1.400 quilos de tilápia. Vou mostrar pra vocês os pacus. Olha, galera. Eu vou soltar o outro saco mais no barranco aqui pra vocês apreciarem o tamanho dos bichão que tá descarregando aqui no varadouro. Pescador Reinaldo fazendo a marcação pra vocês. Pesqueiro varadouro, tudo transparente. A gente faz e a gente prova. E vamos que vamos. Pesqueiro lotado, graças a Deus. Aí, ó. Turma de Minas aí. Solta aqui no pé do barranco. Aí, pode soltar aqui pra gente ver. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí o tamanho dos bichos. Olha o tamanho dos bichos, galera. Olha os pretão, olha os pretão. Show de bola, hein? Só pacu bonito. Chique demais. Soltura nos dois tanques. Soltura meio a meio. 400 quilos de pacu em cada tanque hoje. E 700 quilos de tilápia em cada tanque hoje. No total, 2.200 quilos. 5 toneladas nesta semana. E semana que vem tem mais novidade pra vocês. Se Deus quiser, o bicho vai pegar. Chique. E vamos que vamos. Pesqueiro varadouro, estrada do varadouro, 3.700 em Jacareí. Aí, galera. Continuando. Ainda a soltura no tanque menor. Solta no barranco pra mostrar pra galera. Aí. Aí. Olha aí. Coisa linda. Parece tambo esses pacu. Olha que coisa linda. Show de bola. Show de bola. Top. 800 quilos de pacu hoje. 1.400 quilos de tilápia. 2.200 quilos hoje. 5 toneladas nesta semana. Pesqueiro varadouro, Jacareí, São Paulo. Olha aí, pescadores. Continuando a soltura dos pacus. Semana das 5 toneladas. No pesqueiro varadouro. Agora a soltura no tanque maior. É peixe demais no varadouro, galera. Top demais. Pesqueiro tá lotado. E vamos que vamos. Peixe com força. Continuando a soltura dos pacus. 14 de setembro. No tanque maior. Soltamos 200 quilos lá. 200 quilos aqui. No tanque menor. Soltamos 200 quilos em cima e 200 quilos embaixo. E olha que da hora que eu vou mostrar pra vocês. O caminhão de pacu tá aqui. Fazendo. Descarregando o pacu. O pescador carneiro tá indo embora com a sacada de peixe dele. Segundo o samburá. E o caminhão de tilápia. Já vai começar a soltura. A gente já vai fazer o vídeo já. E o negócio não para. O trem tá fervendo no varadouro. Vamos que vamos. Peixe com força. 5 toneladas essa semana. Continuando. 14 de setembro. O sexto vídeo do dia. Sabe por que pessoal? Porque hoje são 2.200 quilos de peixe. Esse caminhão tá trazendo pra vocês. 1.400 quilos de tilápias. Bitelas de paraibuna. O pescador que tá conferindo a marcação é o pescador mirim. Qual que é o seu nome? Fábio. É o Fábio. De onde que você é, Fábio? Piracaia. Piracaia. Ó, fazendo a conferência da marcação pra vocês, ó. Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês agora a qualidade das tilápias. Se você quiser, pode pegar uma cintura? Não pode machucar o pessoal. Não, pode chá. É machucado o pessoal. E vamos que vamos, galera. Pesqueiro varadouro. 5 toneladas essa semana. E vocês vão ver o tamanho das tilápias agora, hein? Só tá no barranco pra mostrar pra eles, bebê. Só tilápia top. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Ó. Que coisa linda, galera. Top demais. Só coisa linda. E o pesqueiro varadouro lotado. É a minerada dominando o pesqueiro. O minerada veio com um ônibus com 35 pescadores. É, agora vai pegar, hein? Vamos que vamos, galera. 1.400 quilos de tilápia. 800 quilos de pacu. 2.200 quilos hoje. 5 toneladas na semana. Olha aí, pescadores. Sabadão. 14 de setembro. Graças a Deus, finalizando a semana com 5 toneladas de peixes. Hoje, 2.200 quilos. 800 quilos de pacus. 1.400 quilos de tilápias. Só tilápia bitela. Só pacu tampa de bueiro. E é top demais. A galera tá aí. E vamos soltar a espalhada aí pra galera pegar. Show de bola. Eu vou mostrar pra vocês novamente a qualidade, o tamanho das tilápias. Pra quem não pôde vir ficar babando. Pesqueiro tá bem cheio. Mas ainda tem algumas vagas aí, galera. Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Olha que coisa linda. Só tilápia bonita.